Música Muito boa tarde a todos nesse sabadão querido Bruno aqui na área, vamos falar sobre a TriSul Uma ação pedida por vocês aqui que não para de subir E eu vou compartilhar com vocês algumas ideias Que eu postei lá em dezembro do ano passado E que uma deu certo e a outra que foi a de venda Blá blá blá, não preciso nem comentar Que não rolou muita coisa interessante na parte vendedora Tá certo? Antes de começar o vídeo, queria agradecer a vocês Que assinaram aqui, que são membros agora do Clube dos Dividendos Peço a paciência, eu ainda não sei mexer direito Nos uploads exclusivos para vocês Mas você terá uploads exclusivos, acho que é Sardinha Ninja Começa com Sardinha Iniciante, vai para Sardinha Ninja E aí é Sardinha Gourmet, que é quem quer estudos personalizados Mas acho que os dois principais é Iniciante Que é você que é entusiasta, quer participar, acho que por 1,99 E você Sardinha Ninja, esse sim Você vai ter benefícios bem legais, que é Vídeos em real time, ou seja, quando eu fiz esse vídeo da Trisul Você já vai receber, certo? E vídeos exclusivos para vocês Que não vai ser não inscrito, não listado, perdão Só vai ser para vocês O público, digamos assim, normal do canal não vai receber Que provavelmente eu vou dedicar tutoriais Coisas educativas para que vocês tenham aí como presente Por estar apoiando Então, muito obrigado Nós já temos acho que 5 ou 6 pessoas Que são membros grátis Muito obrigado Preciso fazer um merchan disso já já Bom, vamos lá Trisul Fundada em 2007 Setor de construção civil, para quem não conhece 158 empregados Dizem as más línguas aí que a nova Zetec Construção civil Lançou mais de 200 empreendimentos No total de 42 mil unidades São Paulo, Distrito Federal A governança dela é tudo de bom e do melhor Certo? Novo mercado Tag along 100% Free float bombando Ótimo Dívida, dívida O que é legal na Trisul E que o mercado adora Construção civil sem dívida É quase que xingamento no Brasil E ela realmente desde 2017 Vem controlando muito bem a sua alavancagem Tá certo? E este ano em específico Teve um boom de lucro Lógico Tubarões e pessoas bem informadas Já começaram a investir Nesse período aqui 2016, 2017 Agora ela está concretizando Esse boom E interessante Porque é uma empresa Que Vamos dizer assim Talvez seja páreo aí Para a queridinha Inclusive a queridinha de quem vos fala Que é a Zetec Que já está nas alturas também E assim Vale Acho que duas ou três vezes mais Do que a Trisul vale hoje Então olha só o upside Que o mercado pode oferecer Para o setor de construção civil Como um todo Já que estão Basicamente quase todas as ações depreciadas Tá certo? Mas essas duas Zetec e Trisul Se destacam Even também está se destacando Então assim Tem oportunidade Apesar da bolsa Estar subindo Três anos seguidos Ainda tem oportunidade Vamos dizer assim Sempre vai ter Tanto na parte short Como na parte long Mas a Trisul Realmente é um case De muito sucesso Para quem investiu nela Quando ela estava Valendo um pouquinho 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 Vamos lá Valor de mercado dela Quase 1 bi 996 milhões e meio Ela é incorporadora E construtora Interessante Diferente da Elber Por exemplo Que é só incorporadora Trisul participações Tem a maior participação dela O que é legal Só tem a ordinária A empresa acredita Tanto no potencial Dela própria Que sim Ela tem 60% Eu acho legal Certo Essa porcentagem aqui Paulo Capital É o cara Que também está nela Com 14% Então pesado Bastante Do portfólio Desse fundo Provavelmente aqui E a Sul América Investimentos Dispulidor 9.66 Tá Quer trocar ideia Com o Fernando Salomão Fale com ele Lá do R.I. R.I. Arroba Trisul Traço S.A. Ponto com Ponto BR Muito bem Aqui nós temos O terceiro TRI computado E a ação Esbanjando Crescimento Vai ter um PL salgado O preço O preço do valor patrimonial Está salgado Mas também não está Assim Não eliminaria O P sobre VP Aqui para mim Agora O PL sim Por isso Esse PL Em uma ação Que tem potencial Que tem potencial De crescimento Ele não é excludente Para mim Na minha opinião Mas Ele já fala Para mim Poxa Procure por pullbacks De níveis Mínimos Mensal Ou semanal Sabe Pullbacks realmente De um mês De venda Dois meses De lateralização Barra venda Por que? Está caro Já embolsaram Bastante aqui Essa é Vamos dizer assim A conexão Que eu faço Entre a fundamentalista E a gráfica Vamos dizer assim Um Dividendo e use Baixinho Acho que eu Não vou nem comentar Vou pôr sim O histórico aqui Royce Roy Acima de dois dígitos Legal Está certo Margem líquida Acima de dois dígitos Legal também Então Chuchu Ela aqui está ótima Lucrativo no último No último tri Lucrativo no último ano Vamos dar uma olhadinha Aqui no Nos dividendos Se você recebeu aqui Doze centavos Basicamente Deixe nos comentários Esse ano Você que me pediu Análises Sobre Sobre os gráficos Avançados Aqui Deixa comigo Estou preparando É que eu ainda Não sou capaz Ou pelo menos Eu não tenho confiança O suficiente Para ficar analisando O gráfico fundamentalista Para tomar a decisão Eu posso analisar Que nem eu analisei Na Marisa Para quem acompanhou O estudo da Marisa Que eu falei Olha a Marisa A primeira vez Que ela está batendo Na região dos nove Sessenta e sete Sendo lucrativa Acho que vai romper E de fato rompeu Aí veio a Magalu Deu aquela quebra Melhor ainda Então assim Eu sou um cara raso E eu não quero passar Conteúdo raso Para vocês aqui Vai ficar meio Sem ser prático Quero que vocês Realmente usem Para praticar Na própria estratégia De vocês Por enquanto Eu ainda não sou capaz Deixa comigo 2020 está aí Estou estudando Para o CNP Acho que eu vou ser capaz Pós estudos Bom Se você quer comparar A Trisul Cara Tem uma pancada De outras aqui Então eu deixo para vocês Aqui tem a construtor Adolfo Tem a Tenda Tem a CR2 Cirela EZTEC EVEN Direcional Gafisa Enfim Todas as famosinhas Aqui Para você comparar Então o setor de construção civil É farto Tem problemas de liquidez Tem Mas principalmente Dívida Tem muito problema de dívida Então quando você pega Todo esse Na minha opinião Todo esse pool De empresas aqui Cassem as menores Alavancagens Seria essa A minha recomendação E aqui Eu postei Uma ideia Em Nossa 30 de dezembro Cara Eu realmente Gosto do mercado Natalzeira Final de ano Aqui Postando para vocês E aqui foi um embrião Do canal Eu estava criando o canal Há algumas semanas Do canal Ainda com 20 views 15 views Enfim Aqui Então o que eu postei Nessa ideia Para vocês Bom A Trissu na época Tinha um fluxo Comprador muito Muito Praxe Aqui para mim Tá E tinha também Um Um movimento De Fibo Que tinha Expansão máxima Em 1618 Se você quiser aprender Sobre Fibo Sempre falo Da Da Masterclass E eu falava Olha O trade Foi aqui Na compra Certo Com stop Aqui E alvo Aqui E aí Pós Tinha uma possibilidade De uma venda Aqui Com alvo Aqui Doce ilusão Vamos lá Aí eu dou um play A compra Funcionou muito bem E aqui a venda Eu não sei se eu vou conseguir mostrar Porque está bem fraquinho A venda Deu certo aqui No 518 Exatamente Esse é um gráfico semanal Então ele fez Um Dois Três Vamos por aí Um mês de venda Só que aí Pimba na gorduchinha Ele fez Esse azul Diretamente Aqui Das alturas Fez esse cara aqui Certo Diretamente Daqui Está legal Então Um mês de felicidade No short Se não realizou Tomou pancada Para cima Muito bem Aí eu postei Acho que Uma mesma ideia Aqui Muito parecida Está igualzinha Falar a verdade Em fevereiro E eu quero mostrar Para vocês Se você comprou A atriz Há 5 anos Atrás Você Está Bizarramente Mil por cento Acho que é um dos melhores Cases Um ano atrás Trezentos e quarenta por cento Então você nem está vendo Esse vídeo aqui Você está gastando Seu dinheiro Tomara Ou poupando Se você gosta Dessa filosofia De poupar 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 Ou reinvestir 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 Bom Aqui está ela Nos estudos que eu fiz Só para mostrar Para vocês O mindset Que que era Pô Fluxo de alta Três e quarenta e nove E o mesmo fluxo de alta Se a gente passar ele Para cá 4,82 Mas a venda Foi muito pequenininha Nesse período E aí ela subiu 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 Então não adianta Eu analisar o mensal O que eu tenho Do mensal somente Bom A espera de um milagre Ou a espera De esse pullback Então esse pullback Você tem que ter No seu gráfico Que é o pullback Que pode suavizar O PL Um pullback De dois reais e onze centavos Aí a gente vai Para o semanal Para tentar Ver algum tipo De zigue-zague Olha o semanal Quanta baboseira Tem aqui Então apaga-se O semanal A gente ganha Aqui o pullback Tira esses caras Daqui Que é sujeira Já vou tirar E a gente tem Esse movimento Aqui como sendo O único movimento Tradeável De pechincha Fora isso É você realmente Acreditar que ela Vai continuar voando Tipo magalu No diário Aí a gente ganha Um pouquinho mais De assim Simetrias Qual que é a simetria? Bom O período de maior Troca de grana De maior volume Foi esse aqui Esse mastro E essa bandeira Aqui Tá certo? Aqui o volume Aumentou Como vocês podem ver E aí ela Subiu Então esse cara Para mim É a charada Do momento Do curto prazo Que é o que? Pegar esse cara Fazer essa projeção Chegamos a 12,83 Ao chegar em 12,83 A gente fez Um topo aqui E aí a gente pega Projeta Pau 15,53 A partir do fundo atual É o tchananã É o alvo 15,53 Põe verdinho lá Ou põe vermelho Do Flamengo Não tem como pôr rubro negro O Flamengo está mandando muito bem Então Põe vermelho do Flamengo Apesar de indicar Venda Apesar de indicar venda O Flamengo está mandando muito bem E aqui põe branco Porque Rubro negro é alvo Rubro Sei lá Enfim Português assassinante Então esse cara É alvo Com certeza E o pullback Do mensal É esse aqui Tá Bom Duas estratégias Alvo Final E pullback Avassalador Tá Pior bear market Que ela teve Nos últimos tempos Só que esse bear market No diário Ele é quebrado A gente percebe que Teve zigue-zague Graças ao bom Deus Volatilidade é vida Tá certo? E utilizando essa volatilidade A gente tem AB igual a CD Igual a CD Igual a CD Traz pra cá Boom Então esse fera Também participa Esse fera também participa E qual que é esse fera? O mensal já está aqui Esse fera é aproximadamente R$1,07 R$1,02 R$1,23 R$1,24 Opa R$1,23 E R$1,24 Tão próximos Charadinha então Separa esses feras aqui Então do R$1,07 Do R$1,27 Até R$1,27 É interessante No curtíssimo prazo Então deixe de ver de casa Pra vocês Caçarem esse pullback Conforme ele for subindo Vai caçando Beleza? É isso galera Nada mais nada menos Na Trisul Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pelo canal Pelo Clube dos Canais É o que eu tenho mais A preço aqui no Youtube Porque é a maneira De vocês transformarem Esse canal Em uma empresa Sinceramente falando Porque com esse apoio Eu não preciso de mais nada Então a gente vai Eu vou te retirando Por exemplo O mestre dos dividendos Pode ser Pode falir Com o Clube dos Com o Clube dos Canais Pelo simples fato Que eu vou poder Transformar a plataforma Do Youtube Em um curso diário Em um curso diário Então ao invés De só mostrar Os gráficos prontos Pra vocês Eu vou mostrar Como construí-los E aí talvez Eu eduque Talvez não Com certeza Eu vou educar Muito mais pessoas Ou pelo menos Compartilhar Não necessariamente Educar Conhecimento Com muito mais pessoas Porque em vez de 277 reais Vai ser 4,99 Poxa Aí faz todo sentido Pra mim Isso Me ajuda Ajuda vocês E a gente evolui Grátis Por todo o apoio Nós somos aí Quarenta e pouquinhos Mil inscritos E inscritas Até o próximo vídeo Vídeo longo Esse perdão Tchau, tchau Tchau